Boa noite, galera! E a galera dança Vai do show, vai do show, segura Tchau, 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 tchau! Veja que coisa louca pra dançar Veja que coisa louca pra mexer Sinta a melodia, vai rolar E a galera dança com você No hit das batidas mais e mais O som da sua equipe vai rolar Dançando a adrenalina e muito mais O peso da dação, 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 dação O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo No corpo Deixar que coisa louca pra dançar Deixar que coisa louca pra mexer Sinta a melodia, vai rolar E a galera dança com você No hit das batidas mais e mais O som da sua equipe vai rolar Dançando a adrenalina e muito mais O peso da dação, 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 dação O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo O nosso amor é sempre anil Vem pra dançar, sinta as batidas no corpo No corpo